Eu sou o Cristian Riquelme, dono da Hogar e Diseño no Chile. Sou importador e acionamos no mercado tanto chileno como peruano. Estamos no mercado chileno há 12 anos e no mercado peruano há 3 anos. Arapongas e a feira da Mobile Park. Na verdade, esse ano eu fiquei surpreso porque o nível dos produtos melhorou muito, bastante. E o desenvolvimento dos produtos também melhorou bastante. Tem áreas como home theaters, ou racks, onde tem muita oferta e muito desenho. Evolviu bastante. E a área de cozinha, que todo mundo está fazendo cozinha e que também está muito interessante porque está com um design tipo italiano que está bem feito. A nível de componentes, de ferragem e tudo isso também ha evoluído bastante. mantendo um nível de preço razoável. Eu diria isso no geral. Bom, a gente já falou um pouco sobre competitividade. Você acha que o móvel brasileiro tem potencial, a gente falou dos mercados que você atende, né? Você acha que tem potencial para ser competitivo nos mercados maiores ou mais distantes? Na Europa, nos Estados Unidos, você acha que está caminhando para isso ou ainda falta um pouco? Eu acho que o produto brasileiro, a grande vantagem que tem é duas coisas. Primeiro, vocês brasileiros são igual do que nós, são pessoas latinas. Então, é muito mais fácil fazer negócios com vocês do que fazer negócios com outras culturas. A gente se dá melhor. Em segundo lugar, a proximidade física. Ou seja, para nós, chilenos no caso, ou peruanos, é muito mais fácil ter um negócio montado acima das fábricas brasileiras, por a logística, a entrega, o fato de que as fábricas em Brasil mantêm estoques de segurança, essas coisas que fazem que o nosso capital de trabalho seja menos importante para fazer negócios com vocês. Agora, o que está atrapalhando um pouco é o efeito do tipo de mudança, do dólar, da paridade de mudança. E também um pouco que, como se chama, que em função do aquecimento do mercado interno, o nível de preços da fábrica está aumentando muito. Como resolver isso? Com desenvolvimento do produto. E aí, o Brasil tem muita fortaleza, porque vocês têm todas as universidades, pessoas sendo treinadas para acionar no mercado imobiliário, arquitetos, e a própria cultura brasileira, que é muito importante em tudo o que é inovação. Então, aí eu acho que há uma grande fortaleza das indústrias brasileiras. Posso só perguntar? O senhor participou do Projeto Comprador em 2009? Não. É a primeira vez que participo num Projeto Comprador. Primeira vez. E essa primeira vez tem sido satisfatória, do seu ponto de vista? Foi além das expectativas. Na verdade, o pessoal aqui insistiu muito para que eu viesse no Projeto Comprador. Normalmente, eu vengo nas feiras, mas não participo do Projeto, porque eu já conheço e tudo, mas aqui foi uma boa oportunidade para trabalhar mais estruturadamente e poder ter acesso a mais empresas numa ótica mais profissional. Sem muita perca de tempo, vamos dizer. Quando você anda nos estandes dando voltas, você perde muito tempo. Então, aqui o trabalho é mais direcional. E o senhor pode nos adiantar alguns dos resultados que a sua empresa obteve no Projeto Comprador da Móvel Pai 2011? Bom, já estamos fazendo parcerias com duas empresas e eu acho que temos um potencial para fazer mais duas parcerias. Quando eu falo em parceria, a nossa política com a empresa é ter uma parceria de longo prazo. Ou seja, se eu compro de uma fábrica, é para montar uma parte do meu negócio no longo prazo com eles. E aí, o fato de ter conhecido esse pessoal aqui no Projeto Comprador foi uma boa coisa. Então, se tivesse achado um, já era bom. Agora, só a última pergunta. Como vizinhos aí do Brasil, as expectativas de crescimento de importações do estilo do móvel brasileiro tendem a crescer? Se o Brasil consegue desenvolver produtos dentro daquilo que o mercado está precisando, num preço mais ajustado à realidade dos nossos países, e entendendo que uma coisa é o mercado interno e outra coisa é a exportação, são duas estratégias diferenciadas, eu acho que aí sim, tem um grande potencial. Se o mercado nacional, o mercado interno, acaba tentando as fábricas para não sair de fora no mercado externo, aí vai ser um problema. Ok.